A parte 2 dela é igual, a parte 1, só que é indo em cima de um tom e meio assim Ou pode fazer igual a da guitarra, que a guitarra sobe um e meio os acordes, dá pra ficar na mesma base Entre outros, dá pra ficar aqui, é só pensar todas as notas um e meio assim Tensa menor assim No final da, depois da oitava repetição do grupo Aqui seria um si bemol, em cima do tom Tom é só um menor, que é um em cima da terça menor, vai ser um si bemol Que é o mesmo pensamento em terça menor Mas aqui tá pensando na pentatônica, né Ou seria em cima da penta ou um em meio acima, que é a mesma coisa Em cima do sol, em terças menores Então é E oitava em si bemol Oitava 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 Oitava